É isso aí, massa atleticana! Como diz meu amigo Alex, vamos que vamos, hein? Quinta-feira com cara de segunda. Ontem foi feriado, como é que foi o seu feriado? Foi tudo legal? Espero que tenha sido um feriado legal demais. E voltando aos trabalhos com muita notícia do Galo, notícia preocupante. Galo pode perder mando de campo? Vou explicar tudo pra você. Aconteceu no jogo contra o time do esporte, teve direito até homem-aranha dentro da Arena MRV. Vamos trazer pra vocês todos os detalhes. E o Galo, querendo o jogador que está no Flamengo, que história é essa? Será que o jogador pode sair do Flamengo e vir vestir o manto sagrado? Vamos bater um papo sobre isso. Notícia sobre o Bernardo, data e horário marcado pra chegar em Belo Horizonte. E tem muito torcedor com dúvida perguntando. Wellington, o Atlético pode antecipar a estreia do Bernardo? Nesse vídeo eu explico tudo pra você ficar muito bem informado, não cair em fake news. E o presidente Sérgio Coelho confirma aquilo que a gente vem comentando pra vocês aqui sobre reforço. Notícia muito importante. O Galo tá forte? Tá. Mas ainda pode melhorar. Depois da vinheta eu trago todos os detalhes. Então você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Elton Ferreira. Inscreva-se no canal, me dê aquela moral. Se gostar do conteúdo, deixa o like. Mas é importante, deixa o like e depois da vinheta tem muita informação. É isso aí, massa. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Galo TV News. Como eu disse, né? Quinto, quinta-feira com cara de segunda depois do feriado. Rapaz, tô na ressaca, tomei muita água com gás. Vamos começar falando de jogador que está no Flamengo. É promessa? Pode vingar? Não pode vingar? Que história é essa? Muita gente comentando aí. Mas não é Bruno Henrique, não é Gabigol, não é nenhum desses jogadores. Já que a SAF atleticana, ela sempre visa jogadores novos. Jogadores que são perfil da SAF e podem realmente gerar uma grana pro Atlético lá no futuro. E bora de informação, bora trazer todos os detalhes. A informação foi trazida pelo Bruno Lemos, né? Em parceria com o Jeves. A informação é a seguinte, o galo de olho nesse jogador que está na tela. O Elton, quem que é esse jogador? É, rapaz, é um nigeriano de 19 anos. Chola, né? Mais conhecido como Chola aí. A galera tá falando muito sobre isso. Então o Atlético estaria de olho no ponto esquerdo nigeriano. Angudana Chola. O jogador de 19 anos, atualmente está na base do time do Flamengo. O jovem está emprestado ao clube carioca até o meio do ano. Pertence ao Remo Starter da Nigéria. O galo e o CSK da Rússia monitoram a situação do jogador. E segundo informações de bastidores, o Flamengo ainda não procurou o atleta para uma possível renovação. Já o Atlético e o CSK observam o jogador. Entrou em contato com uma pessoa do Atlético, negou. Disse que neste momento não tem nada, o Atlético não observa. Porém, uma outra pessoa disse que sim, o Siga observa a situação do jogador, mas não confirmou nenhum detalhe. Agora, um fator interessante é que o Chola, né? Ele faz sim o perfil da SAF atleticana. O Atlético vem procurando jogadores novos, né? Para realmente estar qualificando o seu elenco. É um ponto de velocidade. Poderia agregar. Não conheço muito sobre o jogador. E a informação está trazida aí pelo portal Paparazzo. Isso mesmo, o Paparazzo que acompanha, cobre o time do Flamengo. É que o CSK da Rússia fez uma proposta de 700 mil dólares. Equivalente a 3,6 milhões de reais para manter o atacante Chola lá no ninho do Urubu. Caso o Flamengo... Perdão, para tirar o jogador do ninho do Urubu. Caso o Flamengo queira manter o Chola, vai ter que pagar aí cerca de 450 mil dólares. Cerca de 2,4 milhões de reais. Como eu disse, busquei informação com o pessoal do Atlético. Me negaram. Disse que no momento o Atlético não tem interesse. Mas a gente continua observando o mercado. Já que o jogador em 2024 foram oito jogos, dois gols. Sendo um na final da... Desculpa. E quatro assistências. Então vamos colocar seis participações diretas aí em gols. Você conhece ou não conhece? É um jogador novo, mas nigeriano, 19 anos, faz sim o perfil que o Atlético procura. Beleza? Bora agora de mais informação. Vamos trazer agora uma notícia preocupante. Mas antes não é inscrito. Dá aquela moral. Inscreva-se aqui no Galo TV News. É um conteúdo feito com muito carinho. Especialmente para você, torcedor atleticano, que está do outro lado da telinha. Vamos falar agora de punição. Será que o Atlético pode ser punido? Será que o Atlético pode ficar sem jogar na Arena MRP? Aconteceu o jogo contra o esporte. Jogo válido pela Copa do Brasil. Teve alguns incidentes na torcida visitante mais uma vez. Vários torcedores do Cruzeiro estavam infiltrados ali na torcida do esporte. Já que as torcidas têm uma união ali. Fazendo aquela bagunça, aquela badena. Relatos que quebraram também. Mais uma vez, vandalizaram a Arena MRP. Teve confusão. Teve gás de pimenta. O árbitro colocou na sula. Mas o que realmente o Atlético pode tomar uma punição pode ser devido a esse fato isolado que aconteceu. Tivemos até Homem-Aranha. Um jogador... Um jogador... Um torcedor do Atlético, né? Não sei se é de torcida organizada. Subiu, escalou, né? A ferragem da Arena MRP para tentar estar roubando. Pegando uma bandeira, né? Do time visitante, né? Que tem aquela rivalidade com o torcedor do esporte. Devido a isso, né? Tem uma parte na lei. Eu não sei mais exatamente como que fala. Mas eu vou simplificar. Que o clube mandante tem que automaticamente, né? Dar segurança para todos os torcedores que estão dentro do estádio. Então, essa irresponsabilidade desse rapaz pode gerar o Atlético perder um ano de campo. Com certeza vai ser denunciado. Vamos acompanhar onde ele estava no setor visitante. Tem várias imagens. E lá naquele anel, assim, ó. Superior. Aquela ferragem da Arena. Olha isso aqui. É inacreditável. Olha isso aí, ó. E os torcedores malucos, ó. Olha aí, ó. Olha lá no Instagram, assim, o Galo, olha que o Galo que me deu isso. Olha aí, correndo em cima. Diz que ele caô lá de cima, mostra pro braço. Foi uma confusão mesmo. Olha ele correndo em cima, ó. Olha aí, ó. O seu Deus, pode dois, você vai pegar ele pra dar um palo nele, ó. É, então, o Galo, que isso é muito preocupante aí, né? Muitos erros, realmente, que vem acontecendo aí. Isso pode prejudicar o Atlético. O Galo não tem culpa, já que foi um torcedor que subiu lá. Porém, a responsabilidade de segurança dentro do estádio é do clube mandante, o clube Atlético Mineiro. Vamos torcer, né? Caso, realmente, o Atlético seja denunciado. O Galo ainda não foi denunciado. Que o Atlético não tome nenhuma punição. Porém, o que foi colocado na súmula, né? Pelo árbitro da partida, foi que aos 12, se eu não tô enganado, não vou me lembrar o minuto exato. Deixa eu pegar o minuto exato aqui, que eu vou trazer pra vocês. Aqui, ó. Foi relatado na súmula, né? Aos 30... Cadê? 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 Aos 24 minutos do segundo tempo, né? A partida teve que ser paralisada ali por 2 a 3 minutos, devido, né? A gases de pimenta, né? Devido à confusão que aconteceu também lá no setor da torcida visitante. Teve que ter intervenção da polícia militar pra poder acalmar os nervos. E devido a isso, a partida ficou paralisada. Então, muitas coisas acontecendo no setor visitante é muito lamentável, né? Porque devido a tudo isso aí, o futebol vai tomando aquele caminho que a gente não quer. Clássico já é com torcida única. Você já imaginou? Jogos do Campeonato Brasileiro com torcida única? Se continuar assim, é o que vai acontecer. Bora parar de falar de notícia ruim? Então já deixa o like, se inscreva no canal que vamos falar dele. É! A principal contratação do Atlético aí ao lado do Scarpa chega no meio do ano e já tem até data pra poder desembarcar na capital mineira. É isso mesmo. O Bernat chega em Belo Horizonte no dia 31 de maio. 31 de maio, o Bernat chega na capital mineira. O que acontece, pessoal? O Bernat é aguardado pelo Atlético, é aguardado pela torcida atleticana. O jogador volta ao Brasil. Volta ao Brasil? Não, né? Vai voltar a jogar no futebol brasileiro depois de nove anos, depois de ter vendido para o time do exterior. Vamos lembrar que o contrato do Bernat tá aqui, ó. Vai até 30 dos 6. 30 dos 6 de 2024. Então só a partir do mês 7 que o Bernat vai poder realmente estar atuando pelo Atlético quando abre a janela de transferência. Então esta chegada é antecipada porque lá a partir do dia 25 de maio, né, já termina ali, né, o campeonato grego. E o Bernat já vai poder estar voltando aí, né, pra sua terra natal. Dá aquela descansada pra depois poder estar vestindo aí a camisa do Galo. E se Deus quiser, ao lado de escarpa, Hulk e companhia, vai ser muito feliz aqui no Galo. E vai agregar demais, né, com o seu futebol. Então, chegada do Bernat antecipado aí, chega pra agregar muito o time do Galo. Vamos trazer uma notícia aqui que a galera tá perguntando bastante. Vamos lembrar que o Atlético, né, tá disputando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores. E sobre a Libertadores, isso mesmo, sobre a Libertadores, jogo que vai acontecer de volta contra o time do Rosário Central, que tomou uma punição fraca da Comembol, né. Apenas não vai ter visitantes dentro do estádio, que na minha opinião é muito pouco, deveria ser eliminado da competição. O time do Pearol vai a Comembol tentar um recurso pra ter torcida no jogo contra o time do Atlético. Vamos lembrar que, devido à confusão, né, o... Perdão, pessoal. Rosário Central, tá? Rosário Central, perdão. A confusão aconteceu num jogo contra o time do Pearol, né, onde o jogador do Pearol tomou uma pedrada, né, no olho, quase ficou cego, sangrou. Então, muita confusão. Então, o Rosário Central tenta um recurso aí pra ter torcida contra o time do Galo. Espero que, realmente, que não consigam ver esse recurso, que é um absurdo, né. Eram pra ser, praticamente, eliminadas a competição. A Comembol deu essa pena branda aí, apenas perder, né, torcida dentro do estádio. E vão recorrer pra ver o que podem fazer, beleza? Pra fechar o vídeo, vamos falar agora do presidente Sérgio Coelho. O time do Atlético que é muito forte, mas o time do Galo continua ainda no mercado. Continua observando as possibilidades de reforço. E essa janela que vem do meio do ano, o presidente confirma que, sim, há grande possibilidade do Galo trazer reforços. Vamos acompanhar a imagem do portal O Tempo. Sérgio Coelho sobre reforços no Galo. Eu acho que nós estamos com um time muito equilibrado, né, o elenco muito equilibrado. Bons jogadores em todas as posições. E tá chegando o Bernal, né. Então, a gente acha que tem um elenco muito forte e muito equilibrado. O Galo, né, como um time dos maiores do país, não pode perder oportunidades. Evidentemente, se na próxima janela a gente tiver alguma oportunidade, como foi de trazer Scarpa, trazer Paulinho, trazer Bernal, o que não é fácil, isso é muito difícil, né. Mas se a gente tiver alguma oportunidade, a gente vai olhar com muito carinho, com muita atenção, porque time grande como o Galo não pode perder oportunidade de forma alguma. E nós estamos muito atentos às movimentações no mercado. Aí, o presidente Sérgio Coelho confirmando que o Atlético está atento ao mercado e podemos sim ter reforços no meio do ano. Então, se for oportunidade, melhor ainda. Onde o Galo gasta pouco, traz jogadores que é perfil da safra atleticana para manter o Galo muito forte para o segundo semestre. Então, são muitos campeonatos, pela intensidade que o Milito realmente vem apresentando dentro de campo com os jogadores do Galo, precisamos também de reservas à altura dos titulares. Para quando sair um titular, você colocar uma reserva que entre, né, e mantenha ali a intensidade da partida no mesmo nível, beleza? Por essas informações do vídeo de hoje, curtiu? Deixa o like, dá aquela moral, inscreva-se no canal, que ainda hoje eu volto com mais notícias, especialmente para você que está do outro lado da telinha. Tamo junto, aquele abraço, deixa o like antes de sair. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho